Olá galera, Shudisato falando aqui e hoje eu estou com um vídeo, mais um vídeo, aliás, né, por causa de uma coisa que me aconteceu, né, eu vi um panfleto lá na empresa onde eu trabalho falando sobre os mitos e as verdades, acho que seria isso, as mentiras, né, essas coisas, sobre a vacinação da gripe. E daí eu não concordando, né, com uma parte que dizia bem assim, né, é mito que a vacina da gripe causa... Ela me respondeu bem assim, né, no panfletinho, não, a vacina não causa gripe, o que ela causa é alguns sintomas, sério mesmo, o vírus da gripe não causa gripe, ela causa os sintomas. E os sintomas da gripe é o quê? Quando você vai no médico, você vai porque você tem certeza que você está com gripe ou porque você tem alguns sintomas da gripe? você vai no médico com o quê? Com a certeza? Ou a certeza é o médico que vai te dar? Ah, tá, e você tomou a injeção com o vírus da gripe e você não está com gripe. Ah, é porque você não está com o vírus que você acabou de tomar? É isso mesmo? Tá, resolvi pesquisar para não falar merda aqui, né, e foi lá, pesquisei mitos e verdades lá sobre gripe. Deixei bastante coisa interessante até. Pesquisei aqui no site, 16 mitos e verdades sobre vacinas, né? Darará, darará... Vacinas comunentes causam efeitos colaterais perigosos. É mito, ela não causa nada disso. Vacinas ajudam a prevenir câncer. É verdade. Peraí, tá bom, então aqui falou que vacinas comunentes causam efeitos colaterais perigosos. Não, elas não causam efeitos colaterais perigosos. Tá, eu peguei e falei, não, vamos lá na bula, né, da vacina, né, para ver o que está acontecendo. Ah, aliás, galera, fiquem vocês sabendo que por que vocês têm que tomar a vacina todo ano? A vacina, ela não te dá uma resposta assim mais longa para o seu organismo? Aliás, o seu organismo criou um anticorpos, né, para combater. Ah, não, mas é porque o vírus, ele sofreu mutação genética. E daí a gente tem que estar sempre atualizando. Peraí, o vírus sofreu mutação genética por quê? Ah, é porque você criou uma vacina para combater a gripe. O corpo da gente, ela, naturalmente, ela vai se contaminar com o vírus e ela vai criar anticorpos para combater esse vírus. Naturalmente, assim funciona o nosso corpo. Aí você quer ir lá e meter substância no nosso corpo, para quê? Para combater a gripe. Tá legal. Mas o que tem nessas substâncias? Tem coisas que não é do seu corpo. Daí o que o vírus fala? Olha, tem uma coisa diferente aqui. Vamos aprender sobre isso aqui? Ah, não, é assim que faz? Tá bom, então. Agora a gente entra no corpo e evita essa coisinha. Ah, não deu certo? Então vamos colocar mais alguma coisa. É igual a história dos antibióticos. Se não me engano, eu não uso antibióticos mesmo, que era bem assim. Antigamente, não existia esses remédios mais fortes. E daí o pessoal começou a tomar antibiótico para combater as doenças. Beleza, deu certo. Mas sabe o que aconteceu? Aqueles vírus que, de repente, sumiam do nosso corpo, saravam, sem o uso de antibióticos. Bom, ó galera, não espero que não tenha falam de merda. Mas é sobre remédios mais fortes. Eles aprenderam a lidar com aquela linha. O que aconteceu? Formaram super bactérias, super bactérias, se não me engano. É isso aí mesmo. Então, o que que tá acontecendo? A gente tá pegando e mudando as coisas. A gente tá causando doenças cada vez piores. Por quê? Porque vai tentar melhorar a nossa saúde de forma natural, fazendo com que o nosso corpo pegue e proteja a si mesmo contra as doenças. A gente tá ensinando os vírus a se virar de uma maneira diferente. Porque assim como os vírus, ou bactérias, ou seja lá o que for, conseguem se adaptar, se modificar, pra pegar e cada vez vir mais forte ou diferente no nosso organismo, a gente também tem essa capacidade. Queira você acredite ou não. Porque o nosso corpo, o ser humano, ele é adaptável. E voltando aqui pro... As vacinas causam efeitos colaterais. Vamos lá pra bula, né? Ali na bula, ele fala assim, ó. Sintomas de alergia grave. Reações acometendo o sistema vascular. Reações acometendo o sistema nervoso. Reações acometendo a pele e o subcutâneo. A pele e abaixo da pele também. Alergia grave. Reações acometendo o sistema imune. Sistema imune é... É o quê? É a proteção que o nosso corpo tem. A vacina, ela gera várias reações aqui. Reações comuns que ocorrem é até 10% das pessoas que utilizam a vacina. Tá lá. Alterações do sistema nervoso. Dor de cabeça. Como eu falei, na pele pode causar muito suor. Alterações muscoesqueléticas do tecido cognitivo. Mialgia, dor muscular. Atralgia, dor articular. Ou seja, dor nos músculos e dor nas juntas, né? Coisa natural, às vezes, pra quem tá com uma gripe, né? Aqui. Alterações gerais no local de administração. Febre, mal-estar, escalafrios, tremores, cansaço. Reações locais. Eritmia, vermelhidão, edema, inchaço, dor, esquimose, mancha roxada na pele, enduração. E tá aqui uma observação. Essas reações, usualmente, desaparecem dentro de um ou dois dias sem tratamento. Então, vamos falar da cefaleia. Sabe o que é cefaleia? É dor de cabeça. Você vai ficar com dor de cabeça direto. E isso é normal. Não, não é normal. Você vai ficar com sudorese. Você vai ficar com dor muscular. Não é normal. Dor na articulação. Não é normal. Vai ficar com febre, mal-estar, calafrio, tremores, cansaço. Não é normal. Tudo isso não é normal, galera. Não é normal. E daí você pega e fala. Não, a vacina não causa isso. Se a própria bula tá falando que causa. Sério? E você quer falar que eu tô falando mentira? Se vocês mesmo não estão falando isso. Eu não tô mentindo nada. Tá tudo escrito aqui. Escrito na bula. Ele pode causar uma diminuição de plaquetas. Inchaço nas glândulas do pescoço, na axila ou na virilha. Tá, você vai ficar com as bolas debaixo do sovaco. Debaixo do saco. E é normal. Tá. Você vai ficar com os problemas de inchaço, de hermelhidão. Vai ficar roxo a pele. E é normal. Tá bom. Você vai ficar com o problema do sistema imune. Tá. É normal. Eles vão falar pra você que é normal. Você vai ficar com o problema do sistema nervoso. Você pode ter convulsão febril. Você pode ter convulsão febril. Uma febre muito alta. Você vai começar a ter convulsão. É normal, tá galera? É normal. Vai ter inflamação dolorosa de nervo. É normal. Inflamação do cérebro e da medula espinhal. É normal, tá galera? Tudo isso é normal. Quer dizer, eu vou parar um pouquinho aqui da leitura e vou falar pra vocês uma coisa. Ó, tudo aqui que eu tô dizendo aqui pode acontecer, tá? E se acontecer é normal. Se você não tomasse a vacina, você ia ter tudo isso? Quem sabe se você ia ter ou não? Mas eu posso ter garantido uma coisa. Que se caso você venha ter, esse problema foi por causa da vacina. Foi porque você tomou a vacina. E tem mais alguns. Algumas outras, né? Porque é óbvio, né? Criança muito pequena ou pessoas... As mulheres grávidas ou pessoas idosas, né? Vão ter alguns outros tipos de problema. Mas aí eu resolvi ir mais a fundo no negócio. Vamo lá. Vamo lá no fundinho do probleminha. Tá? Porque é fácil você pegar um remédio. Dá pra pessoa ir falar assim, ó. Isso aqui vai resolver o seu problema. Só que eu vou falar uma coisa. Remédio não tá aqui pra resolver problema nenhum. Remédio, ele só vai camuflar o seu problema. Vamo lá. Composição da vacina. Pra ver cada coisa que tem na vacina, né? O que que vai na vacina? Ela vai... Ovos. Resíduos de ovos. Ela vai... Proteínas de galinha. Pera aí, galinha. 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 Ovos. Eu acho que uma vez eu ouvi falar de uma tal de gripe aviária. Mas por que que... Por que que o ser humano contraiu uma gripe de ave? De galinha? Olha, galera. O ser humano contraiu uma gripe de galinha. E o ser humano toma uma injeção feita com... Óvulos e proteínas de galinha. Será? Não, não. Eu tô falando bobagem. Aliás, é muita bobagem que eu tô falando aqui. Vamo lá. Óvulos e proteínas de galinha. Óvulos e proteínas de galinha. Óvulos e proteínas de galinha. Vamo lá. O que que é essa coisa aqui? Canamicina. Vamo lá. Ele é um antibiótico produzido lá no Japão. Ele é pra tratamento de infecções patogênicos conhecidos ou suspeitos. Tá, dá, dá. Tá, vamos lá pra o que interessa, né? Efeitos indesejáveis adversos. É isso que interessa. A gente tá aqui pra analisar isso. Parar de usar canicina e contatar o médico imediatamente se tiver algum desses efeitos secundários graves. Tá? Na vacina, ela vai car, car na micina. Tá, ok? E você vai tomar car na micina. E você pode ter também alterações na audição, sensação de tontura, problemas de equilíbrio, ruídos, apitos nos ouvidos, dormência, formigueiro na pele, espasmos musculares, crises, convulsões ou urinar menos que o habitual ou não. Não urinar de todo. Efeitos secundários. Menos graves. Podem incluir dor e irritação local na injeção, erupção, cutânea leve, dor de cabeça, febre ou náuseas, rontos. Olha aí. Olha e vê se não tem sintomas parecidos com aquele lado escrito lá. Mas por que eles não colocaram mais esse monte de sintomas? Ah, mas é que às vezes a dose é muito pequena. Tá ok. O que impede você de ter esses problemas futuramente por causa dessa pequena dose que você teve agora? Vamos para a próxima? Eu não estou satisfeito. Vamos analisar essa bula por completo. Sulfato de neomicina. O que é isso que tem no sulfato de neomicina? E vamos procurar. Sulfato de neomicina. As reações adversas mais comuns que podem ocorrer são vermelhidão, ronche cutâneo, pulseira e inchaço no local da aplicação. Bom, nessa parte ele confere ali, né? O que ele disse lá. Que causa esse tipo de irritação. Por enquanto tá ok. Tá ok. Vamos lá. Forma de ídeo. O que é forma de ídeo? Só para lembrar, o forma de ídeo é o nome científico, o nome mais complexo, porque chamamos de formal. Tá? Forma de ídeo, a que fala, é certamente carcinogênico. O que é carcinogênico, gente? Ali falava nos mitos que a vacina, ela ajuda a prevenir o câncer. E ela tem formal. E sabe o que o formal faz? Ela causa câncer. Carcinógeno é aquilo capaz de provocar ou estimular o aparecimento de carcinomas ou câncer em um organismo. Tá, mas ali fala que se você tomar a vacina, você não vai ter câncer. Não, não. É porque ela tem um formol. Tem forma de ídeo. E ela causa câncer? Pera aí. Eu tô doido, galera. Eu tô muito louco mesmo. Eu tô falando muita baboseira aqui, né? Vamos continuar, então. Não descobertos pela ciência. Vamos dizer assim. Que está preocupado com a saúde da população. Brometo de Cetitrimetilamônio. O que é esse tal de brometo? O que é? Olha, tem até a marca de elemento tóxico. Chamado pictogramas de risco. Um ponto de interrogação. Sei lá, uma árvore, um vasinho quebrado. Tá, aqui. Vamos ver o perigo que ele causa. Nocivo por ingestão. Provoca irritação cutânea. Pode causar irritação respiratória. Muito tóxicos para organismos aquáticos. Ah, mas você tá chamando a gente de peixe? Não, a gente não é peixe. Só que o nosso corpo, ele é formado... A maior parte do nosso corpo é formado por água. Tá. Ele é tóxico, igual. Tá bom? E causa irritação respiratória. Vamos lá, agora, para a bula de novo. Polisorbato 80. O que é esse polisorbato 80? É um emulsificante usado na preparação de alimentos. Vocês podem ver, ele não é só uma coisa comum na vacina, como também é uma coisa comum no nosso dia a dia. E foram feitos estudos para descobrir as causas dos um emulsificantes, né? Do polisorbato 80, que contém polisorbato 80, né? E tava aqui. Ele vai em alimentos diários, incluindo pão, margarina e zé doces. É uma coisa que a gente consome bastante, né? A gente é brasileiro. Pãozinho com margarina no café da manhã. Isso aí é normal pra gente. E o que ele causa? Ah, na verdade, ele não tá bem definido, né? Mas ele pode estar por trás do enorme aumento de câncer no intestino, afirmam os cientistas. Olha que interessante. Mais câncer causado por QA, não é pelo formol, é pelo emulsificante polisorbato 80. Tá? Aqui eles fizeram um estudo e eles estão lá alimentando camundongos com dois emulsificantes, né? Que seria esse polisorbato e mais um outro lá. Que é semelhante, que é utilizado nos alimentos. Então, ok? Eles descobriram que isso provoca inflamação de baixo grau. Algo que permitiu as células cancerosas prosperarem e crescer. Mas eu tô falando baboseira, porque a vacina, ela ajuda a prevenir o câncer. Vamos continuar. E o último, sulfato de bario. O que é isso, sulfato de bario? O sulfato de bario, ele causa náuseas, vômitos, diarreia, constipação cólica abdominal. Pode causar também inchaço, constipação grave, continuada, dor abdominal, estomacal, sensação de aperto no peito, dispineia ou subilância. Olha, que interessante, sensação de aperto no peito. Eu acho que isso aqui é parecido com aquela sensação que as pessoas têm de ansiedade, né? É engraçado que atualmente está aumentando os casos de ansiedade na população e os casos de depressão. E no caso de ansiedade, tem aqui o problema do síndrome de pânico, que a pessoa sente uma sensação de aperto no peito. Né, amor? Olha aí. Talvez não seja a causa desse aumento de pessoas com depressão e ansiedade. Para um pouquinho pra analisar. É mito, né, galera? É mito. Quem é saudável não precisa se vacinar. É mito. Vacinas podem causar artismo em crianças. Eu vi já alguma coisa sobre isso, sobre o autismo. E o médico que foi responsável pela pesquisa, ele foi depois desmentido pelas autoridades científicas e pelos médicos por causa que os métodos que ele usou não foram muito confiáveis. E eu acabei vendo, né, que que em certas partes ali na hora de desmentir o médico eles foram muito pretenciosos também. Por causa de certas questões assim que tipo ah, a criança não está com autismo agora então significa que ela não vai ter autismo por causa do do da vacina. Ela não teve autismo por causa da vacina. Mas me fala uma coisa, ninguém sabe a causa do autismo. Assim como ninguém sabe a causa do Alzheimer. por que será que ninguém sabe a causa do autismo do Alzheimer? Hã? Porque às vezes quando surge alguma coisa assim de alguém querendo desmentir alguém vai lá e mexe os palitinhos e fala não, o cara está louco, o cara está falando mentira. E sobre a vacina vocês podem ver que as vacinas mal é mal surge alguma doença às vezes no mesmo ano ou no ano seguinte já está surgindo a vacina para aquele tipo de problema. Ou é assim que funciona? Os remédios não é assim. Os remédios para ser lançados demoram anos. Ah, precisa ser aprovado por isso, por aquilo, precisa ter um tempo para experimentação. Ah, mas não precisa ter um tempo para experimentação. Sabe por quê? Porque a gente pode usar as pessoas aqui do mundão de cobaia, né? Na verdade, você tomou a vacina você está sendo cobaia. Sabia? Eu não estou falando para você tomar não tomar a vacina. Você toma se você quiser. Não estou falando que a vacina vai te matar. Se ela te matar, olha, aí você morreu de gripe. Você não morreu de gripe da vacina. Ah, você morreu de alguma infecção no pulmão ou sei lá. Qual for o problema? menos da vacina. Olha que interessante. Ah, eu estou falando merda, né? Estou falando merda. Aqui, tem um site aqui que fala sobre o tempo e todo o procedimento aqui. O próprio portal da Anvisa, se vocês quiserem visitar e ver lá, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Porque é engraçado, né? Bolsonaro, uma vez, pegou e estava lutando para liberar aquela pílula anti-câncer. E ela não foi liberada até hoje. E estava lutando para isso. Por quê? Porque a Anvisa estava mexendo os palitos. Não, mas isso aqui não pode, que tem que ter um tempo com isso aqui. Não foi feito teste suficiente, não foi feito nada. Mas, eu fico pensando, como é que eles fazem os testes, tem todo o tempo, assim, conseguem cortar tudo isso na questão de vacina. E no caso de uma pílula que cura o câncer, eles não conseguem. Tem algo muito suspeito aí, não tem? Então é isso, o vídeo é sobre isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E fica aí o seu critério, analisar, ver o que vai fazer bem para você, ver o que não vai fazer bem para você. e o meu canal aqui não está aqui para incentivar ninguém a não tomar vacina. Ah, esqueci de falar mais uma coisa ali, ali fala que não vai conservante na vacina. Lembrando que formal é conservante, tá? Ele está ali para conservar alguma coisa. Então é isso, muito obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!